Música Superior Tribunal de Justiça nega salvo conduto a aposentada para evitar prisão por violação do isolamento em São Paulo. A ministra Laurita Vaz negou a expedição de salvo conduto para uma aposentada que queria garantir o direito de se locomover livremente sem o risco de ser presa ou sofrer qualquer restrição por violar medidas de isolamento social impostas pelo governo de São Paulo. No habeas corpus, a aposentada lembrou a advertência feita pelo governador do estado, João Dória, de que a violação do isolamento poderia ser coibida de forma dura até com prisão. Para ela, medidas como essa atentam contra o direito constitucional de se locomover livremente. No STJ, a ministra Laurita Vaz negou a eliminar, entendendo que a decisão definitiva do habeas corpus deverá ser tomada de forma colegiada pela sexta turma depois que o processo receber as informações do governador de São Paulo, que deverão ser apresentadas em dois dias e do parecer do Ministério Público. A ministra explicou que, caso seja formalizada a medida administrativa para que os cidadãos de São Paulo saiam de casa apenas em situações estritamente necessárias, em tese, o infrator vai responder por crime contra a saúde pública, previsto no Código Penal. A ministra lembrou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que legitimou o direito dos governadores e prefeitos de adotar medidas de distanciamento social como políticas públicas de combate ao novo coronavírus.